SEÇÃO IV DO ENSINO MÉDIO Artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades Inciso I. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Inciso II. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Inciso III. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Inciso IV. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Artigo 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Inciso I. Linguagens e suas tecnologias. Inciso II. Matemática e suas tecnologias. Inciso III. Ciências da natureza e suas tecnologias. Inciso IV. Ciências humanas e sociais aplicadas. § 1º. A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à base nacional comum curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. § 2º. A base nacional comum curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. § 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas. § 4º. Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglese e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. § 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da base nacional comum curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. § 6º. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da base nacional comum curricular. § 7º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos. § 8º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre. § 8º. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. § 9º. Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela base nacional comum curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber. Inciso I. Linguagens e suas tecnologias. Inciso II. Matemática e suas tecnologias. Inciso III. Ciências da natureza e suas tecnologias. Inciso IV. Ciências humanas e sociais aplicadas. Inciso V. Formação técnica e profissional. § 1º. A organização das áreas de que trato o caput das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Inciso I. A inciso III. Revogados. § 2º. Revogado. § 3º. A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto o itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da base nacional comum curricular BNCCI dos itinerários formativos, considerando os incisos I. a V. do caput. § 4º. Revogado. § 5º. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trato o caput. § 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará Inciso I. A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. § 6º. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. § 7º. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V. do caput, em áreas que não constem do catálogo nacional dos cursos técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e de inserção no catálogo nacional dos cursos técnicos, no prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial da formação. § 8º. A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V. do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. § 9º. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja a etapa obrigatória. § 10º. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. § 11º. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação e distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. § 1º. Demonstração prática § 2º. Experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar § 3º. Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas § 4º. Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais § 5º. Estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras § 6º. Cursos realizados por meio de educação e distância ou educação presencial mediada por tecnologias § 2º. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no CAPUT. § 5º. Cursos realizados por meio de educação e distanciamento